Música Lembrar também que é importante responder a pesquisa de satisfação neste evento. Nós temos uma ideia de um e-mail, 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 para que a gente possa melhorar, para que a gente possa atender as sugestões de vocês, inclusive de temas, em todos os próximos eventos. Durante os últimos dias, como sempre, na CNI também, com a gente melhorar, nós estivemos visitando a Sabesp e a Natura de São Paulo, para ter um sistema de gestão e governança deles. E foi muito bom, né? A nossa vice-presidência de governança e sustentabilidade está aí, uma visita técnica organizada pelo Comitê de Governança. Posso dizer para vocês o seguinte, a Sabesp, que superou as nossas expectativas, né? A Sabesp é uma empresa missa, né? De origem pública, que tem uma tarifa tabelada pelo governo, por respeito de água, e a gente vê as pessoas lá, e hoje, nós temos três mulheres, uma das grandes empresas, e nós temos o mesmo, a mulher, né? Muitas mulheres, os caras que vi, dentro de gestão, a Sabesp, dizendo, a minha empresa, o meu cliente, o nosso agendimento, o nosso cliente. Então, o reconhecimento e o moderamento desses colaboradores, que são servidores públicos, né? De autarquia, de telefonia mista, mudam-se bem, muitas vezes, em empresas privadas. Eu, que comento, já tenho que, né? Visite, conheça o sistema de gestão deles, e depois que a gente vai ver na conta, nós vamos visitar a maior estação de esgoto, um bom resíduo urbano, né? Da América Latina, em Batonha, em São Paulo, e quem nos guiou na visita de campo, lá, foi um biólogo. Quando foi feita uma pergunta, ela puxou o celular pessoal dela, só um pouquinho, olhar aqui no painel, onde nós temos acesso, que eu não me lembro de cabeça. Então, a organização tem, nos metros, as ferramentas, desverneada por todos os colaboradores. Isso eu achei fantástico. Comentário com vocês também, dentro dessa situação, das mudanças da nossa CI, nós estamos alterando a nossa consultoria trabalhista, que agora passa a ser atendida pela doutora Daniela Bauta, esposa do doutor Marcelo Novo, que já é também nosso consultor na área jurídica. Então, agradecer ao doutor Nazário, que teve conosco aí por mais de 40 anos. E agora, na natural, sucessão e evolução dos processos, temos aí a doutora Daniela Bauta, excelente, né? Integrando o nosso quadro de consultores. Seja bem-vinda e bom trabalho, tem bastante coisa para fazer. Também comentar com vocês o engajamento que nós estamos tendo na discussão do novo com o diretor. Pessoal, aqui eu vou dar um puxão com a orelha, principalmente no pessoal da indústria. Ontem, um artigo que esteve conosco, na divisão do plano diretor, a CI, junto com as instituições com o Iazaeg, ela promoveu um fórum dessas entidades para a discussão do plano diretor. Trazer a informação para os associados, que foi aberto a não sócios também, porque haviam muitas dúvidas e é algo que vai impactar a vida dos afirguenses. Queira ou não, ela vai impactar. Mas o doutor foi impactar, mesmo que nós, da Constituição Civil, pode ter certeza de que impacta. E o Martinho me comprou muito, para nós, para nós, para nós, as informações das empresas, ele é da indústria, e ele mesmo, com uma manifestação, perguntou aos tipos do auditório, elas se importavam mais que alguém com as pessoas. E ele perguntou, quem é que é da indústria, além de mim? E aí eu levantei a Marroberto Zew, e ele apenas da indústria, que não da indústria da Constituição Civil, que a Constituição Civil também vai considerar. Mas fora a Constituição Civil, éramos os únicos do segmento industrial. E ele estava batendo muito na questão do distrito industrial, a economia ainda não tem, a localização, a logística. Então, se a gente não estiver presente, e agora não só para a indústria, então o Frederico vai ficar bravo comigo, esse Frederico da indústria, né, Frederico? Mas todos os setores, comércio, serviços, onde a gente mora, o IAEA, onde a gente mora, se nós também nos envolvemos, pode ter certeza que o nosso governo não será o governo. E a ACI, os comércio, a ZEC, não tem como levar o preço de todos, porque não tem nem conhecimento disso. Então nós teremos ainda audiência pública, na memória do vereador, que só foram mais de 40 milhões de promovidas, nesse termino comum. Estão muito mais perto do final do começo. Mas nós teremos alguém sempre comunicando os vereadores, ou seis vereadores presentes, que foi muito positivo também. Eles disseram que não, a pena nem não, eles não têm espaços de discussão na Câmara. Então há possibilidade de se fazer ajustes no plano diretor. É um assunto pesado, um assunto técnico, mas eu peço aos senhores e senhoras, que não têm uma olhada nisso, porque o que vai, o que vai, se não ter a operação, e vai se empatear. Olá, Gabriel Scher, para a Vale TV, estamos aqui com o Diogo Loic, presidente da CI. Eu queria saber de ti, qual a importância desse evento também, de quem partiu a iniciativa desse evento tão importante, com mulheres palestrando. Bom, o mês de março é o mês das mulheres, e não é só porque é o mês das mulheres, que a gente tem que analtecer a liderança feminina, que vem crescendo cada vez mais. Na própria CI, quando eu entrei, havia uma mulher no conselho, uma vice-presidente, hoje nós temos cinco mulheres, é pouco ainda, são 15 no total, só cinco, nós queremos ampliar. Para isso, a gente precisa fazer esse tipo de incentivo aqui, de mostrar para a mulher que ela é capaz, que ela pode e deve empreender, e que ela tem que estar na liderança, seja das associações, das empresas, e essa foi a ideia do evento, de a gente estar trazendo isso no mês da mulher, para incentivar essas mulheres tão magníficas que nós temos aqui. Exatamente, parabéns pela iniciativa, e o senhor também poderia falar para a gente, de algumas iniciativas que a CI está tomando frente, e também os próximos passos, os próximos eventos? Sim, como foi dito também no evento de hoje, a gente tem a responsabilidade institucional muito forte, então além dos produtos, que entregam valor diário para o associado, como a CI Saúde, a CI Crédito, Microcrédito para os empreendedores, e muito mais, a CI Talentos, que ajuda a contratar pessoas, a gente tem a representatividade institucional, e essa questão é preponderante na nossa CI, então lutar pelo não aumento de impostos, que pode vir embutido em uma reforma tributária, a gente está trabalhando muito para isso, a questão da reforma do Ipazen, da reforma previdenciária de Novo Hamburgo, muitos me perguntam, mas o que a CI tem a ver com a previdência pública, dos funcionários? Nós precisamos dar sustentabilidade para esses funcionários públicos, que nos atendem para que não quebrem o Ipazen ali na frente, e eles fiquem à mercê do INSS, e para isso a gente precisa fazer a reforma, infelizmente, como disse ontem o Macri, que está fazendo uma reforma na França, também tem remédios que são amargos, como fazer, de que forma, quais são os percentuais, isso os vereadores com certeza vão debater com muita responsabilidade, mas a CI está junto nesse processo, ela está apoiando o processo da reforma, para que haja a garantia de sustentabilidade do Ipazen, para que haja a continuidade dos bons serviços para os munícipes de Novo Hamburgo, e para que não haja, se não fizer nada, ou quebra o Ipazen ou quebra a prefeitura, e aí o que acontece? A gente vai ter, de um lado, o funcionalismo descontente, porque não está recebendo aquilo que é direito, que merece, e do outro lado, o munícipe, o hamburguense, não recebendo os serviços adequados, por falta de recurso, e por falta de servidores, então, é necessária essa discussão, ela é amarga, ela é dura, e a gente está apoiando, a reforma também, de tributária no Estado, que é mais fácil do que na União, a gente está junto com o governador, trabalhando, a questão do plano diretor de Novo Hamburgo, que ontem teve um evento grande na CI, eu convoco aqui, todos os hamburguenses, empresários ou não, vão para a Câmara, participem da audiência pública, o plano diretor vai ser alterado, e vai impactar positivamente, positivamente ou não na tua vida, dependendo se tu levar o teu pleito lá, então, esses são alguns dos exemplos do que a CI vem trabalhando, além da recuperação de créditos tributários, dos nossos associados, que já é histórica na assessoria jurídica e tributária, nós tivemos recentemente dois associados, que já buscaram o indébito sobre o ICMS, PIS e COFINS, quer dizer, são milhões de reais que as empresas deixam todo dia, porque são 46 normas tributárias alteradas diariamente, olha, todo dia em torno de 46 normas tributárias, não tem ser humano, não tem contador capaz de acompanhar tudo isso, então, a CI faz, através das suas consultorias tributárias, um trabalho de recuperação de crédito para os seus associados, nós estamos lá, estamos abertos, e tem dinheiro na mesa para você. No começo da nossa conversa também, o senhor deu uma passada no assunto da manutenção de pessoas já acima da idade, no mercado de trabalho, poderia dar uma palavrinha sobre esse assunto para a gente? Sim, hoje faltam talentos, faltam pessoas para serem contratadas nas empresas, como foi dito pelas palestrantes também, a gente precisa aproveitar esses experientes profissionais que tem know-how, e que muitas vezes não conseguem se recolocar no mercado, então, aceitem projetos, tanto para trabalhar a melhor idade, voltando para o mercado de trabalho, quanto para trabalhar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, aqueles jovens que precisam entrar no mercado de trabalho, mas que não têm acesso, que estão nas vilas, que estão nas regiões mais pobres da nossa cidade, então, a Fundação Semear tem um trabalho fantástico, aí o projeto Vencer, que agrega para eles conhecimento, responsabilidade, e coloca eles como estagiários nas empresas, a empresa que precisar de um bom estagiário, pode buscar na Semear. E quero também aproveitar aqui e convidar para o próximo prato, dia 27 de abril, a gente está trazendo aqui inteligência artificial, o impacto nos negócios, e aí antes eu citei o ChatGPT, por exemplo, que é uma ferramenta que quem não usar vai estar fora do mercado, mas tem muitas outras, está saindo aí o Excel novo, com comando de voz, o próprio Word, quer dizer, todas as ferramentas estão se digitalizando e usando inteligência artificial, e a gente precisa estar atento a isso e colocar isso para dentro do nosso negócio, para acompanhar a modernidade. Certo, muito obrigado. Valeu. O jogo mais jovem seria um salário mais baixo, para encontrar mais pessoas, mas a gente começou a ver, dentro dos times e dentro das organizações, que o mais jovem não fica muito tempo. A carreira dele é muito transitória. As novas gerações, elas querem experiências novas, e elas se acham prontas, e menos de um ano, para assumir carreiras de liderança, quando a gente sabe quanto tempo a gente leva, para poder, sim, estar em uma posição de liderança, aprender a lidar com as pessoas, a gerir processos, então, sem dúvida, impacta, mas, já existem hoje empresas que estão pensando, como abordar isso com esse profissional mais maduro, que não necessariamente vai ser a questão do salário, que vai impactar, para quem já fez uma carreira, já fez um patrimônio, já tem uma vida mais estável, mas sim, a questão do reconhecimento, da valorização, da sua trajetória profissional, com o seu conhecimento, da sua vida, por que a gente, então, traz tantos mentores, para procurar jovens e crianças? Pela experiência, com o conhecimento, que já tiveram, que já saem, alguns caminhos, não tenho dúvida, que hoje, a questão dos valores salariais, impactam sim, que são posições, normalmente, elevadas, a pessoa, com os fios, isso, ela não saiu ganhando isso, no começo, então, também acho que é, de direito e de valorização, com tudo que ela construiu, nessa caminhada, nessa trilha, mas tem sido, hoje, já abordado, por muitos gestores, de pessoas, de fazer com que, exista uma construção, com esse profissional maduro, com esse profissional, com muitas vezes, perdições, de C-level, de poder pensar, assim, como a gente pode, entender, eu, talvez, em cima de projetos, não mais, C-level, muitas comparações, hoje, não são feitas mais, por C-level, C-level, de jovem, é realmente, um pouco mais, vulneroso, do empresário, e, muitas vezes, isso também, atende, ao executivo, a pessoa, que fez aquela carreira, ali, então, mas, a gente não se usa, de trabalhar com a gente, mais jovem, porque é mais barato, sai caro, a gente não vê essas pessoas, com a gente, por muito tempo, porque investir em treinamento, em processo seletivo, é um investimento alto, para não permanência, e essa geração, não vai permanecer, a gente tem isso, única certeza, prazo máximo, de dois anos, e eles vão, sabendo, os lugares, dois anos, muitas vezes, depende do negócio, é um participativo, de aprendizado, quando vai começar a produzir, vai para o concorrente, e leva ele, e aí, se dá, e corrigir, se eu cometer um equipe, mas, fazer uma carreira, isso, como profissional, se leva, e é válido, o conselho, muitas vezes, não precisa ser um conselho, de administração, a gente pode ver, a conta dos conselhos, também, do fiscal, de administração, conselho de inovação, conselho de RH, com o comitê, também, levar um profissional, transformado no liberal, para uma consultoria, quer dizer, não perder toda essa minha experiência, e trazer um computador, de novas gerações, fazendo trabalho, fazendo as empresas, dando energia, para as jovens, suave um espaço, quando ele tira a tampa, de cima da panela, como dizem, abre espaço, para a geração menor, que às vezes, tem muito gás, para dar, que naquela posição, se leva, e não perde toda essa experiência, se despertiza, dessa pessoa, que muitas vezes, é desligada, para o espaço. Perfeito. Gente, já se encaminhada, a gente, como você, com o meu, ontem, eu disse, no evento, o pessoal, falou até um minutinho, falando, direto, para uma informação, já passou cinco minutinhos, que a gente cumprir o horário, e aqui também, não nos sentamos aqui, nós temos as homenagens, as beias aniversárias, mas para encerrar, eu gostaria de, de ler aqui a colocação, eu já me perdi aqui, no WhatsApp, vamos lá, da Marcia, da guiatriz, e antes de ler a colocação dela, para vocês, lembrar, que nós teremos, um mundo muito, um mundo melhor, um mundo empresarial, uma diversidade, um mundo em geral, se na política, que tantos falamos aqui, nós tivéssemos mais mulheres, infelizmente, infelizmente, hoje nós temos apenas, 5% das lideranças políticas, do sexo feminino, só 5%, e se vê tanta, como eu nem citar aqui, os adjetivos, da política, hoje eu tenho com certeza, que eles teremos muito, muito melhor, mais mulheres, para aquelas que, que se animam, eu acho que é importante, ter a coragem disso. Olá, Gabriel, de ter pela Vale TV, estamos aqui, no evento da CEI, com a Rosane, a Suzana e a Mônica, boa tarde, boa tarde, eu queria saber de vocês, a importância desse evento, aqui primeiramente, também, o que a gente pode esperar, desse bate-papo? Olha, eu sou presidente, da Associação Comercial, de Porto Alegre, é um prazer, nós estarmos aqui, a Mônica, a Riffel, e a Rosane Pereira, duas vice-presidentes, super atuantes, e o que nós esperamos, é poder nos fazer uma troca, falar sobre nós, as nossas carreiras, as nossas evoluções, e por que que hoje, nós, mulheres profissionais, atuantes, estamos aqui, também, conversando com vocês, mas, antes disso, assumindo cargos, nessa entidade de Porto Alegre, esse é o motivo, de nós estarmos aqui, trocando ideias, e expondo, as nossas carreiras, e por que que nós, hoje, somos atuantes, também, nessa área empresarial. Obrigado, e também, o que representa, para as mulheres, num evento tão importante, nós temos hoje, três mulheres aqui palestrando. Então, a minha vice-presidência, na Associação Comercial, de Porto Alegre, é na área institucional, política, então, nós fizemos um trabalho, muito próximo, à instituição legislativa, e ao executivo, então, eu quero abordar, um pouco, da importância, das mulheres, e estar próxima, dos poderes, legislativos, e executivos, para poder levar, as demandas, dos pequenos, médios, empreendedores. Exatamente, e nós temos, mais algum planejamento, para o futuro, aí, do empreendedorismo, para as mulheres, serem, poderem estar, adentrando, aí, nesse meio? Eu acho, que a gente precisa, né, dar espaço, voz e vez, e muita luz, para as mulheres, para que elas possam, sim, mostrar, a sua capacidade, a sua competência, é necessário, que a gente crie, ambientes como esse, que a gente possa, trazer conhecimento, compartilhar informações, e fazer, com que elas, se sintam, sim, empoderadas, para poder assumir, também, cargos, por exemplo, em associações comerciais, em outras entidades, e sim, mostrar, também, o seu potencial. Certo, muito obrigado, e bom evento. e00, e, o seu potencial.